Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog. Aqui a gente gera conteúdo para te ajudar no dia a dia, seja importação, exportação ou logística. E este é um tema que há muito tempo eu queria fazer, porque é um assunto que eu não domino e eu tenho certeza que muita gente sequer conhece. Vou um pouco mais além. Além de não conhecer, eu tenho certeza que a visão que a gente faz deste modelo de importação deste Estado é completamente diferente, eu diria até deturpada daquilo que é a realidade, que é a Zona Franca de Manaus. E o meu convidado hoje é Tiago Milanese. Tiago é advogado tributarista, sócio do escritório GRBM Advogados, um escritório especializado, dentre outras coisas, na Zona Franca de Manaus, que tem um escritório físico naquela região e vem falar para a gente aqui como funciona o modelo da Zona Franca de Manaus, que não é só importação, tem muito mais coisas além disso. Tudo bem, Tiago? Bom dia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você, falar diretamente com você e com o seu público. Muito obrigado pela receptividade. Pois é, quem está aqui da parte de baixo, sul, sudeste, olha o Amazonas. A Amazonas é um assunto que veio, que está sendo discutido há algum tempo, de uma forma muito politizada, até pessoas que não entendem nada, que nunca sequer puseram os pés lá, se veem, se arvoram no direito de dar pitaco sobre aquilo. E ao que parece, olhando pela lente da política, que aquilo lá está queimando, que não tem mais nada, que só tem problemas. Do outro lado, o mundo real, a coisa não funciona assim. E aí, esse é o nosso bate-papo, mas o que nos interessa aqui não é a Amazônia, mas sim a Zona Franca. O que é a Zona Franca de Manaus, Tiago? Vamos lá. A Zona Franca de Manaus foi um modelo criado na década de 60 para atrair, para favorecer o desenvolvimento da região amazônica. E esse modelo foi focado muito na concessão de benefícios tributários. O objetivo dele, então, é atrair empresas para o interior da Zona da Amazônia, da Zona Franca de Manaus, favorecendo o desenvolvimento dessas empresas lá. O que gera empregos, o que gera desenvolvimento local. Quando a gente pensa em Zona Franca de Manaus, a gente tem que sempre voltar um pouquinho no tempo, voltar para a década de 60 ali, onde a gente ainda não tinha nada desenvolvido na região amazônica. A gente teve aquele ciclo da borracha e depois disso a gente teve uma estagnação. Então, é justamente esse modelo que foi criado lá para favorecer o desenvolvimento da região por meio da atração de empresas. E como é que funciona a Zona Franca de Manaus ali no dia a dia? Nosso público aqui é um público que opera, que importa, que exporta. Conhece muito o modelo do Sudeste, mas quando você fala da Zona Franca, eu mesmo sou o primeiro a dizer, rapaz, eu não entendo nada. Eu não tenho nem ideia de como é que isso funciona. Como é que esse benefício funciona? Vamos lá. Quando a Zona Franca de Manaus foi pensada, ela foi pensada justamente para atrair a produção de bens finais no interior da Amazônia, no interior da Amazônia. A produção de bens finais é justamente onde você envolve maior concentração de investimento, maior concentração de tecnologia, você concentra uma mão de obra mais qualificada. E quando você pensa na produção de bens finais, você pensa em toda a cadeia de suprimentos. Então, vamos tomar, por exemplo, para a gente entender como é que funciona a Zona Franca de Manaus, vamos entender como é que funciona, por exemplo, a produção de motocicletas. Você tem aí as grandes empresas que produzem motocicletas, mas elas não produzem todas as partes e peças dessas motocicletas. Você tem uma cadeia de suprimentos, você tem indústrias, que a gente chama de indústrias componentistas. Então, quando você pensa na fabricação de motocicletas, você pensa na empresa que fabrica, por exemplo, o retrovisor, você pensa na empresa que fabrica o freio, você pensa na empresa que fabrica toda a parte elétrica da motocicleta. Então, a Zona Franca de Manaus, ela funciona de forma a permitir que todas essas empresas se instalem lá no interior da Zona Franca de Manaus, por meio da desoneração da carga tributária que incidiria sobre toda essa cadeia. Então, voltando ao exemplo aí, para a gente entender como é que funciona. Você tem a empresa que fabrica o freio da motocicleta. Essa empresa, para ela fabricar o freio da motocicleta, ela importa, por exemplo, algumas peças para a fabricação. Se você pega uma empresa que está aqui em São Paulo, por exemplo, ela vai importar essas peças do exterior, ela vai pagar uma série de tributos na importação. Ela vai pagar imposto de importação, ela vai pagar IPI, vai pagar PIS e COFINS. Isso tudo onera a importação dela. Quando ela fabricar esse freio aqui em São Paulo e vender para a empresa que fabrica, motocicleta, por exemplo, ela vai pagar uma série de tributos nessa operação também. Ela vai pagar PIS e COFINS na receita, vai pagar IPI sobre a saída da mercadoria, vai pagar o ICMS e assim por diante. Esse cenário muda quando a gente está na Zona Franca de Manaus. O modelo favorece a entrada de mercadorias na Zona Franca de Manaus sem os tributos que normalmente seriam cobrados nessa operação. Então, trazendo aqui para a importação. Vamos pegar essa empresa que fabrica, por exemplo, freio de motocicletas e ela importa mercadorias. Estando na Zona Franca de Manaus, quando ela importar, ela não vai pagar os tributos que normalmente seriam exigidos na importação. Ela vai poder... IPI, PIS, COFINS, ICMS, marinha mercante, esses tributos não são recolhidos na importação. Exatamente, exatamente. Ela consegue trazer, consegue internalizar e a gente vai falar especificamente, eu acho, um pouquinho adiante quais são esses tributos, quais são as regras que aplica facilmente. Mas ela consegue trazer esses produtos sem pagar esses tributos que seriam incidentes na importação. Consegue industrializar dentro da Zona Franca de Manaus e consegue vender para a empresa que vai fabricar o bem final lá dentro da Zona Franca de Manaus, igualmente sem a incidência desses tributos. Então ela consegue importar sem pagar imposto de importação, sem pagar IPI, sem pagar PIS e COFINS, fabricar e vender para a empresa lá dentro que vai fabricar o bem final, sem igualmente pagar ICMS, sem pagar PIS e COFINS, sem pagar IPI. O que você começa a perceber que o modelo da Zona Franca de Manaus, ele tende a tributar principalmente a saída do produto final da Zona Franca de Manaus. e desonerando assim a produção, a cadeia produtiva desses produtos finais. Então você só vai ter a tributação de fato quando esse produto deixar a Zona Franca de Manaus com destino a outros lugares, desonerando assim a cadeia produtiva dele. Pois é, então você já me respondeu uma pergunta que na saída, a Honda vendendo motocicleta para o Sudeste, tem todos os tributos, mas a cadeia produtiva, quer dizer, a base da sua formação de preço foi menor, porque os componentes não foram tributados. Aí então, algumas coisas práticas. Esta empresa que vai vender os componentes para a Honda, precisa estar dentro da Zona Franca ou ela pode estar fora? Não, ela precisa estar dentro da Zona Franca. A ideia da Zona Franca... Uma coisa relevante, é assim, é uma área cercada, é um local delimitado ou não? Estando no Amazonas, como é que funciona? Não, não, é um local delimitado, é uma área geográfica delimitada que pega a cidade de Manaus e alguns arredores, né? Parte de outras cidades que estão ali em volta. Mas é uma área geograficamente determinada ali. E ela tem que estar ali dentro? Tem que estar ali dentro. Para estar ali dentro, a gente vai falar disso um pouquinho adiante, ela tem que cumprir uma série de requisitos, né? Ela tem que apresentar um projeto de produção, a superintendência que faz a gestão da Zona Franca de Manaus, ela tem que obter a aprovação desses projetos, mas necessariamente ela precisa estar ali dentro. A ideia é que ela se desenvolva e desenvolva a região estando lá. Pois é, continuando com essa questão prática, eu vou dar um exemplo aqui do Repetro. O Repetro, você já fez uma entrevista aqui com o Guilherme, e o Repetro tem até três cadeias. A exploradora da bacia, a contratada que presta serviço para a exploradora, e a subcontratada. Então, são até três beneficiados. Esses três têm um registro dado pela Receita Federal, que é o registro do Repetro. Perfeito. Se um quarto for participar, este quarto não tem o benefício. Fazendo um paralelo com a Zona Franca, esta empresa que está lá, que vende para a montadora, ela tem o mesmo registro que a montadora, ou o que a montadora faz é extensível? Como é que a SUFRAMA controla isso? Perfeito. Cada empresa que pretende desenvolver lá, que pretende industrializar lá, precisa apresentar um projeto próprio. Nesse projeto, você vai dizer quais serão os seus insumos, qual vai ser a mão de obra que você vai aplicar, onde que você vai estar lá, e principalmente, quais produtos você vai produzir. Então, é totalmente desvinculado do projeto, por exemplo, no caso da motocicleta que a gente está utilizando, a empresa que vai fabricar os freios, vai ter que possuir um projeto próprio, totalmente desvinculado da empresa que vai promover a industrialização da motocicleta em si. E isso é apresentado no âmbito da SUFRAMA, para os tributos federais. Então, quando você apresenta seu projeto, você apresenta visando ter isenção do IPI, isenção parcial do imposto de importação, isenção do PIS e da COFINS, e justamente você vai delimitar seu projeto por meio disso, indicando principalmente quais serão os insumos que você vai aplicar, e quais serão os produtos que você vai produzir na Zona Franca de Manaus. E dentro disso, começa a se desmembrar um pouquinho mais, qual vai ser a receita para dentro da Zona Franca, qual vai ser a receita para fora. Não necessariamente você está obrigado a produzir e vender lá dentro. Você pode produzir bens intermediários, produtos intermediários, e escoar totalmente sua mercadoria para fora da Zona Franca de Manaus. O que vai mudar é a tributação que você vai ter, mas você pode fazer isso também. Por exemplo, freios, eu posso vender acessórios para o resto do Brasil inteiro. E eu estava pensando aqui, se é totalmente desvinculado, eu hoje vendo para a Honda, amanhã eu posso vender para a Yamaha, depois da manhã eu posso vender para uma outra que esteja lá dentro. Isso é perfeitamente possível dentro do projeto. Perfeitamente possível. Você é livre para você fazer o que você quiser com a sua produção. Vender para quem você quiser, você não está atrelado a nenhuma outra empresa, e não está atrelado à Zona Franca de Manaus. Você pode, inclusive, escoar 100% da sua produção para outras regiões do país. Pois é, mas eu escoando, eu tenho benefício na entrada, continuo tendo benefício na entrada, porque estou produzindo, estou gerando riqueza, e a saída é que eu vou ter uma tributação normal daquilo que eu deveria ter, ou diferenciada. Perfeito. A tributação na saída, isso falando para o caso da indústria, especificamente, é uma tributação diferenciada, porque a saída de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus é isenta do IPI, então as empresas que estão aqui fora e compram produtos fabricados na Zona Franca de Manaus compram com isenção de IPI, e a saída de produtos da Zona Franca de Manaus, a receita da saída dos produtos da Zona Franca de Manaus, também sofre uma tributação diferenciada pelo PIS e pela COFINS, são alíquotas menores. Então, se você pegar uma empresa que está lá no regime não cumulativo das contribuições, que a alíquota seria 9,25, se ela vender a produção dela para uma empresa de São Paulo, que também está no regime não cumulativo, ao invés dela pagar 9,25, ela paga 3,65, que é uma redução bem significativa das alíquotas do PIS e da COFINS. Pois é, mas aí falando de débito e crédito, quem está comprando isso recebe como crédito, que eu vou ser um pouquinho, eu vou ser um pouco técnico para dizer que nem sempre essa redução é um grande negócio, porque quem está recebendo e vai revender, por exemplo, não está olhando quando está pagando, mas está olhando quando está recebendo de crédito, porque ele vai vender com 9,65. Então, às vezes, comprar com 3,65 a depender do preço não é um bom negócio para quem vai revender. Vamos lá, muito interessante a sua colocação, e aqui eu já começo a fazer uma defesa da Zona Franca de Manaus, porque em relação ao PIS e a COFINS, a legislação garante um crédito maior em relação a essas compras. Eu não lembro o alíquoto exato, mas se eu não me engano, é 5,6. Você me dá 3,65, quer dizer, eu pago 3,65, mas recebo um pouco mais. Perfeito. E aí, a defesa maior, ela está relacionada ao IPI. Como eu disse, a compra de produtos da Zona Franca de Manaus, ou melhor, a saída de produtos da Zona Franca de Manaus é isenta do IPI. Naturalmente, a gente sabe que o IPI é um tributo não cumulativo, quem compra mercadorias isentas não tem o respectivo crédito. Então, o que acontecia? As empresas compravam da Zona Franca de Manaus e eram impedidas de tomar o crédito, o que acabava colocando o produto da Zona Franca de Manaus em uma certa desvantagem, porque se você comprasse um produto intermediário da Zona Franca de Manaus, você não se acreditava. Comprando de São Paulo, você se acreditava. Essa realidade foi alterada no ano passado. o STF, depois de inúmeros casos discutindo, firmou a tese, firmou o entendimento segundo o qual a compra de produtos da Zona Franca de Manaus com isenção do IPI gera o direito ao crédito para adquirente. Então, em relação ao IPI, você tem direito, você é uma empresa de São Paulo, tem o direito de comprar São Paulo ou qualquer outra região do Brasil. Eu estou falando de São Paulo porque eu estou aqui. então tudo bem. mas qualquer região do Brasil tem direito de comprar produtos da Zona Franca de Manaus com isenção do IPI e se acreditar como se o IPI fosse cobrado nessa operação. Então, você tem uma espécie de crédito presumido do IPI sobre essas compras, o que acaba fazendo muito sentido. Pois é. Ainda nesse ponto, nesse campo prático, as operações têm que ser, as operações de importação têm que ser desembarcada pelo porto ou aeroporto do Amazonas. Não dá para eu fazer fora, não é isso? Não dá para você fazer fora. Para você ter os benefícios da Zona Franca de Manaus, necessariamente, você tem que importar por lá. Existem alguns benefícios na remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Então, você que tem uma empresa, porque as empresas que estão lá na Zona Franca de Manaus, elas importam, mas compram produtos nacionais em alguns casos. A remessa de produtos para a Zona Franca de Manaus também é feita com algum tipo de benefício. Por exemplo, quando você remete uma mercadoria para a Zona Franca de Manaus, você remete com isenção do IPI, você remete com isenção do ICMS, você remete com alíquota zero do PIS e da COFINS. Então, tem até alguns benefícios e alguns desses benefícios são aplicados também às mercadorias nacionalizadas. Então, você tem uma empresa... Pois é, tem um ponto interessante que você está me dizendo, ou seja, não é só a importação. Se eu compro aqui um produto importado, nacionalizei, e estou vendendo, eu vou destacar todos esses, quer dizer, eu vou retirar, a depender do produto, da alíquota, e vou mandar para eles sem essa carga tributária, né? Exatamente. A gente já tem decisões aqui reconhecendo que a isenção do ICMS sobre as remessas para a Zona Franca de Manaus aplica-se igualmente aos regimes, aos produtos nacionalizados. Uma vez nacionalizada, a tendência é que o produto tenha que receber a mesma carga tributária que o produto nacional. Você não pode ter essa discriminação, sobretudo aí em produtos provenientes de países signatários do GAT, né? Então, o benefício que é dado à remessa de produtos nacionais para a Zona Franca de Manaus deve ser estendido também aos produtos nacionalizados. Com isso, a gente conseguiria ter também isenção do ICMS e do IPI, por exemplo. Pois é, indiretamente já falamos de um monte de benefícios que o modelo oferece, né? Falamos da importação, você não paga... Sabe dizer se a Maria Mercante também está nesse hall? Porque tem vários outros benefícios que não estão, né? Ela está também? A Maria Mercante está. Existe, inclusive, uma decisão da década de 70 do STF que havia uma discussão se o adicional da Maria Mercante também entraria nesses benefícios da Zona Franca de Manaus. E, na época, o STF, na década de 60... Na década de 70, perdão, concluiu que o adicional da Maria Mercante também não deveria incidir sobre o transporte para a Zona Franca de Manaus, sobre as operações para a Zona Franca de Manaus. Quando eu importo, então, eu tenho essa carga tributária vindo a zero. Eu posso comprar componentes de alguém que esteja dentro da Zona Franca, que seja da minha cadeia, e o benefício é o mesmo, ou seja, esse produtor de freios importa, não paga nada, me vende, me vende sem tributo nenhum, e depois eu vendo isso... Ou, a gente não falou, mas até exporto também, né? Porque na exportação não tem... A exportação também não tem nenhuma carga tributária, você não paga nenhum deles. então, a cadeia está completa se eu exportar produtos dali, né? Perfeito, perfeito. O modelo, o modelo, ele é focado, obviamente, na industrialização lá, mas ele, a própria instituição do modelo prevê a importação e a reexportação para o estrangeiro de mercadorias industrializadas lá, com aplicação desses benefícios. eu posso comprar no mercado interno e aí, a compra no mercado interno, eu vou também ter benesses ali, a gente não está falando de alíquotas, valores, porque é muito complicado, você tem inúmeros de produtos aí, mas no geral, tem isso também. Me parece, então, que o grande desafio é logístico, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, esse é, sem dúvida, o ponto fraco e sempre foi da Zona Franca de Manaus. A gente não tem, por exemplo, transporte rodoviário direto para a Zona Franca de Manaus, a gente não consegue chegar lá diretamente por meio de estrada, o produto não consegue chegar lá por meio da estrada, então, a gente necessariamente tem que usar ou transporte pluvial, juntamente com transporte rodoviário, quando é o caso, ou transporte aéreo por meio do aeroporto ou porto ali de Manaus. Muito caro. Muito caro. Pois é, mas se o Brasil não fosse adolescente, já fosse adulto, ele estaria trabalhando a cabotagem, a gente tem 8 mil quilômetros de costas, agora tem um projeto, enquanto a gente grava esse vídeo, tem um projeto rolando chamado Brasil, BR, cabotagem no mar, BR no mar, que é justamente tirar as amarras, porque quantas companhias podem colocar navios pequenos, que é o que interessa, para trafegar containers. Eu vou dar um número aqui para você que está nos vendo e ouvindo. Um navio de 250 metros, mais ou menos, eu não sou especialista, estou usando números aqui que eu conheço, vou chutar aí, e carrega 2 mil containers, sabe? 2 mil containers para um navio internacional é muito pequeno, a gente já está falando em mais de 20 mil teus. E aí você tem portos que não suportam isso, no Brasil eu acho que não tem um porto que caiba ali 20 mil teus, mas internamente, você cabe navios que carregam 2 mil teus, 2 mil containers. 2 mil containers são 2 mil caminhões a menos, eu não estou falando nem no custo só financeiro, mas estou falando no ambiental, numa série de coisas. E imagina a gente tendo essa rota diariamente, ou duas ou três vezes por semana, ou seja, Manaus já não seria mais distante para a gente, você não teria mais isso envolvido. O transporte rodoviário, ele foi criado para o leste de maio, ou seja, a última milha, que é o mais flexível possível. O resto, em grande quantidade, ferrovia não dá, tudo bem, tira fora, mas dá para fazer fluvial e lacustre. Dá para fazer cabotagem, a gente faria cabotagem até o porto de Manaus e faria fluvial, ou seja, mas isso que eu estou falando aqui não é, eu não inventei esse negócio agora, isso já se discute. há muito tempo e a gente está muito longe. Mesmo assim, o modelo ainda é muito interessante para o desenvolvimento do local, não é, Tiago? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente tem todos os anos muitas empresas chegando, você tem lá as indústrias altamente tecnológicas, você tem, de fato, o desenvolvimento. Hoje, a economia de Manaus, a economia, eu diria até do Estado, porque ali a gente tem uma capital-Estado, o interior, em relação à produção, em relação ao desenvolvimento, ele ainda está muito longe da capital. Então, assim, a Zona Franca de Manaus é importantíssima para o desenvolvimento da região amazônica, continua sendo. Hoje, dificilmente você vai encontrar uma casa que não tenha nada que seja produzido lá na Zona Franca de Manaus, certamente sua televisão, seu monitor, sua impressora, seu computador, eles são produzidos lá na Zona Franca de Manaus. Você olha para a rua, as motocicletas que circulam aqui são todas produzidas lá na Zona Franca de Manaus. Então, assim, o modelo continua sendo muito importante e é o que você disse, hoje, o grande problema da Zona Franca de Manaus é uma distância dos outros centros consumidores, isso a gente não tem como alterar, mas certamente a questão da logística, né? É o que certamente é o grande, o que causa uma falta de atrativo tão grande para a Zona Franca de Manaus é essa distância, essa logística que a gente tem. Certamente poderia ser solucionado com investimento, com outros modelos, né? Que a gente poderia entregar. Isso tornaria aí, fomentaria ainda mais o desenvolvimento lá da região amazônica, sem sombra de dúvidas. Distância não é problema, você pega os Estados Unidos da costa leste ou costa oeste e é a mesma, quer dizer, muito mais, a costa leste ao centro do país é muito mais do que essa distância que a gente tem, que é um país também quase que continental, e agora funciona porque você tem rodovia, você tem a cabotagem funcionando bem, aí você pega a China, a China já tem delivery, já tem e-commerce de produtos frescos e olha o tamanho. Então, a gente está falando aqui de projeto. Bem, apenas as indústrias gozam desses benefícios ou não? Não, na verdade, existem benefícios também para, voltados para o comércio, né? Na verdade, o que, a Zona Franca de Manaus, ela foi muito pensada, era muito baseada na indústria. Na época, era uma realidade nossa, né? A nossa economia era basicamente baseada na indústria. A gente pensava na economia industrial. Ao longo do tempo, isso foi mudando. O terceiro setor foi cada vez mais ganhando força, o comércio foi ganhando força, a prestação de serviços. E, embora a gente não tenha tido uma alteração legislativa fundamental na Zona Franca de Manaus, o que aconteceu foi, pouco a pouco, aqueles benefícios que são dados, foram originalmente pensados para as indústrias, eles foram transplantados para o comércio também, né? Então, hoje, vamos pensar, a indústria, quando importa, não paga PIS e COFINS. Existem muitos comércios que importam e revendem mercadorias lá na Zona Franca de Manaus, ou seja, elas importam e revendem mercadorias que são destinadas ao consumo na própria Zona Franca de Manaus. Inicialmente, não se admitia a isenção de PIS e COFINS na importação de produtos para a revenda. O judiciário, ao longo dos anos, foi reconhecendo que o comércio também tem o direito de importar mercadorias com isenção de PIS e COFINS. Então, hoje, é uma realidade lá na Zona Franca de Manaus a importação de mercadorias sem o PIS e a COFINS. E, também, o judiciário teve um papel muito fundamental, reconheceu que as vendas internas de produtos na Zona Franca de Manaus, mesmo aqueles não produzidos na Zona Franca de Manaus, também são isentas das contribuições PIS e COFINS. Então, você tem, por exemplo, só em relação às contribuições, você tem benefícios que antes eram dados apenas às indústrias e hoje já são dados também ao comércio. Então, originalmente, o modelo é muito focado na indústria, mas, pouco a pouco, o comércio também foi ganhando seu protagonismo e também foi ganhando benefícios por estarem na Zona Franca de Manaus. E, óbvio, você tem aqueles benefícios que são padrão. Você compra, você é um comércio que compra um produto de São Paulo ou de outra região do Brasil destinado à revenda na Zona Franca de Manaus, você consegue comprar com benefício, você não vai pagar PIS e COFINS na compra, você não vai pagar o IPI de quem você está comprando, a empresa vai te mandar com isenção de IPI, então, também tem benefícios voltados aí para o comércio também. Pois é, mas benefícios são benefícios e o atual governo, quer dizer, o chefe do Ministério da Economia é um liberal raiz e critica isso. Há pouco tempo ele falou que ele deixou a ideia de que necessariamente não acabar com esse benefício, mas estender isso, o mesmo projeto que deu certo lá, que funcionou lá, por que não trabalhar outras regiões sobre isso? E em linhas gerais ele quer meter a colher naquele negócio ali e dizer, eu posso ficar só com um modelo, dar um benefício de forma não é arbitrária, mas discricionária para um e para outro. O que você pensa disso? Vamos lá. Para responder a sua pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, a gente tem que lembrar, voltar para a década de 60, quando a Zona Franca de Manaus foi idealizada. Por que que ela foi idealizada? Na época havia um receio do Brasil, o Brasil estava começando o seu governo militar e havia de fato um receio em relação a interesses internacionais sobre a região amazônica, a região amazônica naquela época era pouco povoada, era densamente, não era muito, a presença das pessoas não era muito grande ali dentro, era pouco desenvolvida, a região amazônica havia terminado o ciclo da borracha que havia sido desenvolvido na região amazônica ali na primeira metade do século XX, então era uma região que estava estagnada, precisava se desenvolver. Pensando nisso, foi criado o modelo da Zona Franca, ou seja, você vai conceder benefícios tributários como forma de atrair empresas, essas empresas vão gerar desenvolvimento na região, vão gerar empregos na região, e isso consequentemente acaba desenvolvendo a região. Isso ainda é um processo, a gente ainda está nesse processo, a região amazônica, ela ainda, no ponto de vista do desenvolvimento, ela ainda está longe de outras regiões, né? Então, quando a gente pensa, olha, vamos então não tirar esses benefícios, mas dar para outras regiões, a gente tem que pensar sobre a mesma perspectiva. Existem regiões que precisam se desenvolver? Sim. É possível conceder benefícios para essas regiões sem extinguir a Zona Franca de Manaus? Talvez seja possível. O que não é possível é a gente esquecer que a Zona Franca de Manaus foi concebida para reduzir essas desigualdades regionais e conceder benefícios para regiões que ainda não, que não mais precisam se desenvolver tão quanto a Zona Franca de Manaus e você acabar fulminando todos aqueles objetivos que foram pensados lá atrás e que ainda não foram totalmente cumpridos. Então, eu vejo assim com cuidado. A gente tem que fazer uma análise de forma a não acabar com o modelo da Zona Franca de Manaus, mas sem dúvida, desenvolver outras regiões que também precisam de desenvolvimento. Sua opinião, qual delas poderia? Porque o bônus está em todos esses benefícios, mas os espinhos estão na logística. Se eu trago isso para o Espírito Santo, para Pernambuco, eu dou o bônus e dou mais bônus, porque a logística está na costa. Qual outro, na sua opinião, qual outro estado ou região que a gente poderia pensar se esse modelo fosse estendido para outros? A gente tem a região centro-oeste, que é uma região muito desenvolvida do ponto de vista do agronegócio, mas não tanto desenvolvida do ponto de vista industrial, que gera também, você atrai tecnologia para a região, você atrai empregos para a região, empregos diferenciados para a região. Então, penso que seria uma região que poderia ser desenvolvida e outras regiões ali, a região norte é imensa, cabe o Brasil inteiro dentro da região norte. Então, existem outros estados ali da região norte que talvez poderiam ser desenvolvidos também, por meio de modelos parecidos com o da Zona Franca de Manaus. O Brasil... Você falou do agronegócio, eu fico imaginando, hoje a gente tem uma tecnologia interessantíssima, mas nós vendemos um produto de pouquíssimo valor agregado. Se eu levo a indústria para ali, levo a tecnologia em conjunto, eu transformo isso num local nunca visto antes. Exatamente. Mas é uma discussão política intensa, tratar disso intensa, intensa. Pois é, a gente está chegando ao fim, o que eu tenho a ganhar indo para a Zona Franca de Manaus? Você já falou vários destes benefícios internos e externos. Você acabou de falar que não existiria desenvolvimento de Manaus hoje se não tivesse esse modelo sido criado. Mas quais são os passos para implantar sua empresa, seu escritório faz isso? Quais são os passos para implantar uma empresa na Zona Franca de Manaus? É democrático uma indústria pequena conseguiria ou não? Vamos lá, é democrático sim, é o modelo, você pode ter qualquer tipo de regime dentro da Zona Franca de Manaus, óbvio que estando no lucro real você vai conseguir fruir todos os benefícios, mas mesmo assim é democrático. Os primeiros passos, primeiro, obviamente, entender o seu negócio, quem são os seus consumidores, para onde que você vai vender e da onde você vai comprar os seus insumos? Esse é o primeiro passo. Olha, existe demanda para vender internamente? Ou eu vou ter que produzir lá e vender para outras regiões do Brasil? Da onde que vêm os meus insumos, os meus produtos intermediários? Eles vêm de fora, eles vêm de outras regiões do Brasil? Então, o primeiro passo é entender o seu negócio, para quem que você vai vender, de quem que você vai comprar e onde que você vai inserir a Zona Franca de Manaus nisso. O segundo passo é definir o que que você vai produzir lá, se a opção for pela indústria, né? O que que eu vou produzir lá dentro? Terceiro passo, a partir disso, dessa definição, para quem você, de quem você vai comprar, para quem que você vai vender e o que que você vai produzir, é justamente começar a estruturar o seu projeto, qual que vai ser a sua mão de obra lá, quanto que você vai produzir nos três primeiros anos, e a partir disso, existe o caminho para você obter a aprovação desses projetos. Então, definindo todos esses cenários, você vai formatar o seu projeto de produção e apresentar para os órgãos que fazem a coordenação da Zona Franca de Manaus. Então, em relação aos benefícios federais, benefícios relacionados ao PIS, a COFINS, ao IPI, você vai apresentar um projeto no âmbito da SUFRAMA, que vai autorizar você a produzir e fruir aqueles benefícios. Os benefícios relacionados ao ICMS, você vai apresentar um projeto para o estado do Amazonas, conseguindo aí os benefícios relacionados ao ICMS. Para a indústria, especificamente, depois do primeiro ano, você também pode apresentar o seu projeto para a superintendência, para a Sudam, e pleitear a redução do imposto de renda em até 75%, desde que você invista a isso. Então, os primeiros, os passos são entender o seu negócio, entendido o seu negócio, formatado ele, formatado o que você vai produzir, você vai apresentar os seus projetos para esses órgãos. Obtendo os projetos, você pode começar a produzir lá na Zona Franca de Manaus com os benefícios inerentes ao modelo. Eu ganho um registro, grosso modo, eu ganho uma autorização de duas instâncias, e uma vez registrado, isso tem um prazo, ou eu passo por uma auditoria recente, digamos assim, esse é um projeto que o Estado, as duas instâncias, revê constantemente, ou não? Perfeito. Existe um prazo, em cada âmbito existe um prazo específico, não é o prazo para a fluência dos benefícios, e sim para averiguar se você continua produzindo, se você continua atendendo aquele projeto, se você continua com as condições necessárias, por exemplo, não tem débitos federais, não tem débitos estaduais, então existe um prazo para isso, mas os benefícios não acabam, é apenas um prazo para a renovação dos pedidos, renovação dos projetos que você tem. Vai renovando. E toda vez que eu falo em autorização de um órgão, eu imagino alguém engravatado, com um carimbo na mão e diz aqui, só eu mando. Como é que hoje funciona? Esse é um projeto, esse é, claro, guardado os devidos controles, mas isso é uma coisa que o Estado do Amazona, de uma forma geral, e o SUFRAMA, estão interessados que isso seja célere, ou não? Se eu quero exportar, se eu quero produzir em 2022, eu tenho que começar com o projeto em 2020. É, o interessante é que você tem uma certa antecedência, infelizmente, a gente depende do aval desses órgãos, ao longo dos anos eles vêm trabalhando para tirar essa burocracia, para facilitar, inclusive agora, durante a pandemia, a gente teve a digitalização de diversos procedimentos, o que vem tornando mais rápido, então, assim, de fato, ainda existe, existe o aval desses órgãos, é necessário o aval desses órgãos, mas hoje em dia está muito menos burocrático, a gente consegue lidar de uma maneira muito mais objetiva, muito mais rápida em relação a isso, e é o interesse deles que empresas vão buscar lá, né, o interesse do Estado que as empresas se instalem lá, porque a empresa se instalando lá gera atributos, gera receita, gera mão de obra, então, eles têm todo o interesse na instalação da sua empresa lá na região da Zona Franca de Manaus. Tiago, obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente, foi muito prazer. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito, mais uma vez, muito obrigado pela abertura, por falar com o seu público, muito obrigado. E você que está nos vendo e ouvindo, segue aí o Tiago, o Instagram do Tiago nas redes sociais, tiver alguma dúvida, fala direto com ele aí lá no direct, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que a gente não conseguiu esgotar, que a gente levou muita informação, mas empresas, empresários que querem conhecer aquilo lá, eu não tenho dúvida que é uma excelente oportunidade de investimentos. É uma coisa que precisa ser muito bem planejada, porque você tem uma série de controles a ser feitas, mas você não está no escuro, você tem empresas que já fazem isso para você e que estão lá, ou seja, conhecem a realidade. Mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo, tá bom? Eu que agradeço. E você que ficou aqui até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, toda semana a gente tem conteúdo novo, se você estiver ouvindo pelo podcast, em qualquer aplicativo da sua preferência, assine esse conteúdo, porque toda semana também tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau.